Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabates, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cama com o senhor de Gil Nú e fundaram o primeiro Maracatô. Francisco Solano Trindado nasceu 24 de junho de 1908. Foi poeta, ativista, militante, pintor, triatólogo e autodidata. Falar de Francisco Solano Trindado é você se remontar, voltar à história. Quando surge a literatura de Gilberto Freire, em plena década de 30, uma mestissagem, um conceito de mestiço, e aí Solano Trindado vem com a história de criar a identidade, a identidade negra. E aí a sua poesia, ela é uma poesia antológica, uma poesia que cria essa característica do ser. E o ser é o ser negro. Deformação Procurei no terreiro os santos de África e não encontrei. Só vi os santos brancos, me admirei. O que fizeste do teu santos, do teu santos pretinho? Ao negro perguntei. Ele me respondeu. Meus pretinhos se acabaram. Agora, Oxum e Emonjá. Ogum é São Jorge, São João e Nossa Senhora da Conceição. Basta, negro. Basta de deformação. A poesia de Solano Trindado, ela é uma poesia que deve ser declamada para as pessoas ouvirem em praça pública. Não pode ser uma poesia para ser lida silenciosamente. A poesia de Solano Trindado é uma poesia que inquieta. É uma poesia que informa o povo de sua origem e sua história. Vinaldeco Pinheiro foi uma das responsáveis em divulgar em Pernambuco, especificamente no Recife, toda a trajetória e a contribuição literária de Solano Trindado. Solano Trindado, ele em vida publicou três livros. Postumamente, pela filha Raquel, foram publicados mais dois. E aí tem um poema muito lindo, canção A Minha Cidade Natal, A Margarida. Recife, com a direita fundo das águas verdes, das mulheres perdidas, aí eu nasci. Recife, ponto de facção, com plimpiando, tocando balsa, pregões de negros nas praças, operações de guerreiros, soldado do 49. Recife, charanca fazendo retrata, festejando minha roupa nova no barco, espesso e imaneirado. Recife, presente de abenca, cheiro de canela, pachorinhas leves, menino deus de penas de pernas pra cima, puríssimas funções. Recife, campina do bórdão, procissão dos martírios, senhor de milhos caixos, carregando os pretos de capa roxa. Recife, mamãe fazendo morruzado, papai batendo sola. Recife, canal natal em afogados, com bumba, meu boi, chegança. Recife, festa de poço, música, bandeira, primeiro amor. Recife, breve do porto, conflitos na rua do imperador. Recife, maracatu, com rei e rainha, mexendo com o corpo e alma da gente. Recife, xangô da Bahia, na praia do Prina, para o seu exô. Recife, cachaça boa, com marinha rachada, um doce de cajou. Recife, parmão e acuscuz e andu. Recife, jacaré sessenta, uma vez só. Minha velha ursa é chegada agora. Recife, chora menina, para comprar pitomba. O homem da bassoura vai-se embora. Recife, capibari de chateu de sol, toureiros de Santo Antônio. Recife, negro berlino, rico pra burro, dono do bairro de São José. Recife, frego serenata, melhor carnaval do mundo, melhor cidade da terra, meu cantinho do céu, para não perder a saudade. Solano, ele é um poeta muito contemporâneo. Ele não pensa no ontem, não pensou no ontem, não pensou no futuro. Ele viveu dia a dia, o agora, o hoje. E aí dá importância, de enquanto contemporaneidade, a gente deixar para a nossa geração, para a nossa geração atual, essa contribuição de sol, que foi esse negro na década de 30, que surgiu em plena efervescência, dessa missagem, desse novo conceito de nação que foi criado. E aí temos o nosso poeta negro, o nosso poeta do povo, Solano Trindade. Obrigada. Esse é o nosso primeiro momento no nosso Sarauaco, aqui no Pernambuco Afro Cultural, comemorando as nossas 6 mil curtidas. Então, escolhemos três poetas negras e três poetisas negras. E estaremos trazendo para você no decorrer do mês. Obrigada, afros, abraços e um luto.